E aí Tô 3 barra 7, não reclama Tô 4 barra 6, não reclama não É, não refiro o que eu disse, 6 barra 6 E aí Costa, vai pegar vocês e costa aí Matei, matei, matei Porra, foi errado os costas e o cara me matou Ligar esse negócio é ruim demais, cara Ligar esse negócio é ruim demais E aí E aí Aí, eu tô devolvido Tá devolvido Ok Ok Vamos invadir lá, vamos deixar, não vamos deixar ele dar sosseguei eles aqui não. É isso, vamos invadir lá, não vamos deixar, nós estamos em conferência, bata. Estou segurando, eu segurei a porta aqui agora, quando você ainda se segurou, quando eu morro. Segura a porta aqui pessoal. Olha o leão. Nossa! Isso! Tem uns dois. Um dos. Não. Não, não não, não. Caramba, eu não tô acertando a sequência de tiro pra... Ah, droga. O Leon não morre não. Caramba. O que é isso? Não, quando eu quero matar ele, ele não morre não. Parece que minha bala é de... bala de borracha. Eu não acerto ele. Eu acerto. Eu acerto, só que minha bala é de borracha. Ah, confia, arma boa. Eu dei quais são as armas boas, você não quer tão branco? Mas a minha arma não é tão ruim não. Vai, vai, vai chegar dois aí. Caramba, 22, Capitão Pedro. Será que esse Capitão Pedro tá legal, gente? Eu acho incrível que tem uns caras que ficam do meu lado pra invadir. Ninguém invade. Só eu. Aí leva o tiro sozinho. Não, não. Eles ficam protegidos atrás da parede. Se eles aparecerem, aí depois que eles apareceram eu atiro. Eu vou botar esse mapa de novo. Pra gente dar outro saco pra ganhar dele. Graças a Deus, matei ele. Graças a Deus, matei ele. Ai, caramba. Ai, caramba. Eu tenho duas assistências de uma porrada só isso. Não pode ir. Passa aí, Gil. Atra aí. Ai? Ah. Ai.